Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre filhos, né? Filhos pra você que tem intenção de fazer concursos militares, principalmente os concursos de nível médio, ESA, SPSEX. O que acontece? Atualmente a legislação mudou, então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Então, não esquece de já curtir o nosso vídeo, se inscreve, vai lá, entra no nosso canal no Telegram, o link tá aqui na descrição e nesse vídeo, muito importante, a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram recentemente, uma dessas mudanças que aconteceram aí no contexto de mudanças ali da reforma da Previdência. E eu abri aqui o edital da ESA, se você já viu um vídeo que eu fiz sobre situação de casamento, você já viu esse trechinho, também falei sobre isso na análise do edital, mas no edital da ESA 2020 veio o seguinte, o candidato não pode ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, sendo condição essencial para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação que mantém o regime de internato, dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente e peculiar à carreira militar. Ou seja, cara, você não pode ter filhos nem antes nem durante a sua formação, tá? Ah, tenente, depois que eu me formar eu posso ter filho? Pode, você não pode ter filhos antes nem depois. Eu faço uma ressalva aqui muito grande, porque eu falei sobre a situação de casamento, mas se você é casado, não tem filho, você tem como fugir disso, que é o quê? Se divorciando, tá? Eu já falei nisso num outro vídeo, né? Conversa com o seu companheiro, com a sua companheira e explica, ó, foi aprovado, a gente se divorcia agora, faço minha formação, depois da minha formação a gente casa de novo. Com filho? Não tem como você fazer isso, Guilherme. O que é que você vai fazer? Você vai desregistrar, não sei nem se existe esse termo, o seu filho, e depois vai registrar, tá? E outra coisa, muita gente me perguntando, tenente, eu tenho filho, é o caso eu dar o golpe, esconder meu filho, tá? Eu não acho que é o caso. Na época que eu tava na minha formação, também não era permitido ter filhos, tá? Não era permitido ter filhos e ser casado. Essa lei, ela mudou, tá? E aí, por alguns anos, você podia ter filhos e ser casado, e agora voltaram atrás, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, não concordo com isso, tá? Mas, infelizmente, tem algumas leis que a gente não concorda, mas tem que cumprir, né? Lá na minha época, tinha alguns companheiros de turma que tinham filhos. O cara escondia o filho, tá certo? Não levava o filho pra formatura, tá certo? Então, assim, é algo que a qualquer momento poderia dar errado, né? O cara poderia ser descoberto e tudo mais, tá? É algo que eu indico que você faça? Não, eu não indico que você faça isso, tá? Eu não indico, porque corre o risco de você ser descoberto, tomar um processo, perder a sua formação, prejudicar a sua família. Então, infelizmente, pessoal, a gente tem que cumprir essa lei, tá? As leis, elas são feitas pra que a gente tenha um bom convívio na nossa comunidade. A gente sabe que muitas leis, né, elas são feitas aí, e a gente não concorda com elas, mas a gente tem que cumprir. Essa é uma dessas leis, eu não concordo com isso, mas eu não posso, de forma alguma, te orientar a descumprir essa lei, tá? Então, infelizmente, cara, se você já tem filho, cara, pensa em algum outro tipo de carreira, uma carreira policial, uma carreira ali, em outra área que você não possa, é uma situação triste, né, pessoal? É chato falar isso pra você, mas, infelizmente, eu te oriento a cumprir essa lei, tá? Cumpra essa lei, não inventa de dar o golpe, cara, não aconselho de forma alguma, beleza? E lembre, cara, você ainda é muito novo, você ainda tem muito tempo pela frente, muita gente já estava estudando há bastante tempo, foi pego de surpresa com essa lei, tá? Mas, infelizmente, cara, eu não tenho como te dar uma outra recomendação que não seja essa, tá? Eu preciso ser responsável ao ponto de falar a verdade pra você, tá? E a verdade é que burlar a lei, né, dar esse golpe não vale a pena, beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal, um vídeo um pouquinho chato, né, mas a gente tem que estar aqui também pra falar sobre essas coisas, tá bom? Fala missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.